E no repito, e no mato, e no chato, e no asco Eu quero ver ele entrar no laço, lá pra que é meu Eu vou ver ele entrar no meu corpo Eu vou ver ele entrar no céu Eu bate os pés no chão, a estrada Me diz que é, me rei Eu vou ver ele entrar no chão, a estrada Eu vou ver ele entrar no chão, a estrada Por isso eu chamo de pérola negra Ei, pérola negra Pérola negra Me Garrett, e no pérola negra Ei, pérola negra E a minha perna negra, e a minha arra é minha perna negra É minha negra, que me faz o rato da caneta Mas que coisa bonita, quando ela passa, me faz chorar A minha negra, que me faz o rato da caneta Mas que coisa bonita, quando ela passa, me faz chorar Chega meu papel, meu papel, que me faz o rato da caneta E o sorriso contigo que se chama de terra do pedra É o que eu tenho, que cantando a lação Modei o peito, dá a paz Modei o sorriso, tá minha clima, que tem um lugar Como dizia o sorriso É o que diz, em inferma, corte É o que diz, em inferma, corte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL